Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal de Ita Guerra. Estou aqui com o general Luiz Eduardo Rocha Paiva, que é conselheiro da comissão de anistia. E nós vamos conversar hoje sobre essa denúncia que o Ministério Público fez sobre o caso Herzog. General, bom dia. Eu queria que o senhor nos explicasse o que está acontecendo para o pessoal do canal Arte da Guerra se inteirar do assunto. Bom, bom dia para todos do canal da Arte da Guerra, canal Arte da Guerra, o Farinaz, nosso amigo, todos aqueles que estão nos assistindo. Essa questão de buscar o revanchismo para punir agentes do Estado unilateralmente num conflito que envolveu grupos armados revolucionários que queriam plantar uma ditadura comunista totalitária no país. Isso é recorrente. Isso nós vamos continuar vivendo e eles têm tentáculos, vamos chamar assim, em todos os segmentos da sociedade, inclusive no setor judiciário. E essa é mais uma tentativa de levar ao Banco dos Reus a revelia da anistia concedida em 1979 por lei e que foi ratificada em 2010 em decisão do Supremo Tribunal Federal por sete votos a dois. Então, a lei de anistia é constitucional, ela é legal, ela é válida e essa deve ser mais uma denúncia que vai cair por terra. Geral, uma coisa muito importante que o senhor levantou é o seguinte, o pessoal está se fundamentando muito no Pacto de São José da Costa Rica, que só foi ratificado pelo Brasil em 1992. E esses fatos que o Ministério Público está levantando são de 1975, portanto, antes da ratificação do Pacto. Então, não tem fundamento. Como é que o senhor coloca esse caso do Pacto da Costa Rica? Vamos ver o que diz a Constituição. No artigo 5º da Constituição Federal, em vigor, que é cláusula pétrea, só pode ser mudada por uma nova Constituição, uma nova Constituinte, no inciso 40, diz que não há... O princípio, ratifica o princípio da irretroatividade da lei. Então, não pode surgir nada novo que vá de encontro ao que já é um direito adquirido e, no caso, a anistia é um direito adquirido. Então, esses tratados e convenções sobre direitos humanos, eles só foram ratificados pelo Brasil depois de 1979, mas bem depois de 1979. Então, como você citou aí, o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, só foi ratificado pelo Brasil em 1992. E um detalhe, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o braço jurídico desta Convenção, do Pacto de São José, a competência para essa Corte julgar crimes ou violações de direitos humanos no Brasil, pelo decreto de adesão do Brasil a essa Corte Interamericana, só nesse decreto, é só para crimes, ela só tem competência para julgar crimes ocorridos no Brasil, ou violações ocorridas no Brasil após 1998. Então, qualquer condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma das bases em que se calca essa denúncia, ela é vazia, porque a Corte não tem condições de julgar e condenar o Brasil por violações ou crimes ocorridos antes de 1998. Se a Corte aceitou a adesão com essa ressalva, ela tem que cumprir esta ressalva. General, eu queria saber o seguinte, teve um caso de muita repercussão aqui no Brasil, que foi o assassinato do empresário dinamarquês Henning Boilesen. E um dos executores está vivo ainda até hoje. Eu quero saber o seguinte, por que o Ministério Público também não pede a reabertura desse caso? A indignação deles é seletiva? Porque o pessoal que matou... Tem gente que atirou no Boilesen que está vivo, ainda dando entrevista, inclusive. A indignação do Ministério Público só tem um... Eles se calcam que esses crimes cometidos pelo regime militar, seja crime de tortura, seja crime de assassinato, perseguição, eles estão capitulados numa convenção internacional de imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes lesa-humanidade. Então, eles classificam, tentam classificar essas eventuais violações cometidas durante o regime militar dentro dessa convenção de imprescritibilidade dos crimes de guerra. Mas eles julgam que a anistia, para aqueles que eram, vamos chamar assim, combatentes da luta armada, eles julgam que ela é válida. Ela só não é válida para eles, as cometidas pela gente do Estado, porque caracterizariam uma violação pelo Estado que se configuraria como crime de guerra ou crime de lesa-humanidade. Os crimes cometidos pelo outro lado, vamos chamar assim, seriam crimes eminentemente políticos, na visão desses juristas. Enquanto que os cometidos pelo Estado seriam de lesa-humanidade e, portanto, seriam imprescritíveis. Só que essa convenção de imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes de lesa-humanidade são julgados imprescritíveis. É uma lei, é um tratado, uma convenção de 1968. E o Brasil até hoje não a ratificou. Portanto, qualquer crime, seja de lesa-pátria contra a humanidade, no Brasil ainda é prescritível. E isso está também, é o inciso, se não me engano, o 42 e o 44 do artigo 5º da Constituição Federal, diz ali quais são os crimes imprescritíveis no Brasil, que são o racismo e o conluio armado contra o Estado democrático de direitos. Só esses dois são imprescritíveis. Até tortura é prescritível no Brasil ainda hoje. Eu acho interessante esse viés do Ministério Público deles tratarem a vida humana de duas formas. Então, por exemplo, alguns crimes para eles, o resultado é o mesmo, as pessoas vão morrer, mas morrer de certa forma para eles é aceitável e de outras não seria tão legítimo. Essa dualidade deles aí, eu acho que está acabando por mexer muito com a credibilidade dessas autoridades que estão buscando esse viés. A visão que a gente tem aqui de fora. É revancismo puro. Eles se calcam em uma chamada de justiça de transição que não tem nada oficial. O Brasil não tem que seguir os passos que são previstos nessa justiça de transição que, segundo o Conselho de Segurança da ONU, é um conjunto de medidas judiciais e não judiciais que seriam estabelecidas, ou que deveriam ser estabelecidas por cada Estado para enfrentar o legado que eles chamam de violências que tenham ocorrido no passado durante regimes de força. Só que eles julgam que isso seriam crimes de lesa humanidade e que teriam que ser, então, para haver a pacificação desses países em que tenha ocorrido regime de força, teriam que seguir esses passos. Um dos passos é a anistia, isso o Brasil já fez. Um outro passo é a indenização daqueles que sofreram prejuízos por perseguição. E o outro passo é a condenação daqueles que cometeram crimes contra a humanidade. Só que isso só está sendo levado por um prisma de um lado, ou seja, punir os agentes do Estado. E isso não é válido, até porque essa história de justiça de transição o Brasil não é obrigado a seguir nada disso, não tem nenhum acordo que o Brasil tem assinado e que deva seguir isso daí. Música Música A CIDADE NO BRASIL